Oi gente, eu sou a Cíntia e eu sou a Patrícia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando, sejam muito bem-vindos. E o vídeo de hoje, como a gente prometeu na semana passada, vai ser um passeio aqui pelo shopping de Guimarães, o shopping Espaço Guimarães. A gente vai mostrar tudo que tem de legal lá dentro. Bora lá? Vamos lá! E entrando, a gente já vai aqui, ó. É bem grandinho, tô bem surpresa, que eu ainda não conhecia. E eu quero ir em alguma loja aí, porque eu quero ver roupas também. Me disseram que tem uma loja aqui bem legal. E eu quero lanchar aquela loja de roupa que é mais ou menos possível pra gente. Então, gente, como nós chegamos aqui com fome, né? Paramos pra lanchar e aí a Patrícia teve que parar aqui, pausa para o cigarro. E olha que lugar bacana aqui pra fumar. O cheiro não é bacana não, mas o lugar é bem bonito. Então, gente, quando eu falei do cheiro, que não é legal, é porque é cheiro de cigarro, que eu não gosto. Mas o espaço é bem bacana e tá um dia lindo, sol incrível. Ela tá acabando aqui e a gente vai voltá-la pra dentro. Olha que bacana, gente. As lixeiras do shopping, elas já são, né, pra reciclagem, tudo preparado. E o pessoal aqui respeita, isso é muito legal. Eu adoro. Aqui é a Praça de Alimentação, a gente acabou de lanchar. Então, vamos lá explorar o shopping, né? Porque a gente não sabe onde tem nada. E a gente não sabe onde tem nada. E era aqui que eu queria chegar, né, gente? Então, tem muitas coisas muito legais aqui. Vamos procurar a seção feminina. Olha isso, olha isso, gente. Isso daqui é a cara da Gabriela, cara da Ana Clara. Já sei que ela tá querendo tudo, ó, gente. Olha. Sair pra fazer as coisas com a Ana Clara é um prejuízo que vocês não fazem ideia. 4 euros, então, ó, é 3 cento que vamos fazer a festa aqui. Gente, olha esses biquínis. Olha só, o verão tá chegando. E, nossa, ó, ficamos loucas aqui. Vamos pra Gabriela, por favor? Será que... Vou ver. Então, depois dos surtos aqui da Ana Clara, eu vim mostrar pra vocês. Ah, que amor. Então, gente... Olha essas blusinhas aqui. E, gente, pra mim tem que ser X zero, né? Pra quem me conhece, já sabe. Gente, essas blusinhas aqui estão com preço ótimo. Fala como que não surta com esse short. 4 euros. Olha esse short. É a cara da Ana Clara, porque ela adora tudo que é camuflado. Oxe. É uma porrinhação lá com isso. 4 linhas de tamanho aqui. Olha. Bom, olha essa blusa. Pra fazer assim. Você me fica assim, tipo, ok? Pra eu dar com calça de... Hum... Ficou ótimo, gostei. E aí? O que vocês acham da Patrícia com esse look? Também gostei bastante desse aqui. Acho que vai ficar super legal. O que você acha de vestir, Paty? E aí? Qual que a gente compra? Aqui algumas blusas de frio. Né? Corta-vento. A Ana Clara adora corta-vento. Ai, gostei desse. Não pra mim, né, gente? Não sei. Acho que é bem jovem. Não sei se ficaria bom pra mim. Mas aqui tem uns corta-ventos muito legais. Olha. Esse eu gostei. Esse eu gostei bastante. Uns casacos aqui. Esse tá bem quente. Aqui mais alguns casacos. A R$ 9,99. Gente, é um bom preço. R$ 9,99. O que você vai tirar com vocês? Esse aqui é lindo. Ah, é muito lindo mesmo. E a parte de bolsas, de bolsas. E essa bolsinha. Cara, é muito lindo. Acho legal. Você tira a bolsinha? E a parte de bolsas. Aqui as coisas masculinas. Eu acho que eu não achei nada aqui pra mim. Porque, assim, coisas que eu gostei, não tava, não tinha pro meu tamanho. Quando tinha pro meu tamanho, eu não gostava. Sou muito chata pra comprar roupa. Por isso que eu uso sempre as mesmas. Mas a Ana Clara, ela gostou de tudo. Né? Mas ela também não vai levar muita coisa não, porque eu não vou deixar. Então, é isso, gente. Então, gente. Olha, ganhei essa bolsa linda. Devido às comprinhas que foram feitas. Então, quando chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês. Aqui é uma loja de semi-joias. Muito legal. Mais uma loja enorme de roupa, que eu tô até com medo já de entrar nas lojas. E olha que foco aqueles carrinhos. Se a Valentina vê isso, fica louca. Quatro. 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 Uhum. Quer demora. Aqui, ó. Patrícia comprou pra Valentina. E a Patrícia lá pagando as compras dela. Ficou agarrada lá. Eu já passei com a menina. Mamãe te amando Gostou de áudio Esse daqui é o mundo que eu adoro Né? Pera aí, Patrícia Vem cá Pra quem gosta de decoração de casa, gente Esse é o lugar Eu já nem sei mais pra onde que eu amo Meu Deus, olha isso Quero tudo aqui Rapidinho aqui mostrando, aqui também tem o cinema Então o cinema de Guimarães é ali É aqui no shopping E quando eu vier ao cinema que eu tô pra vir Aí eu vou mostrar também aqui pra vocês Olha isso, gente Quantidade de piercing E eu fico louca porque, né? Eu adoro piercing Cada um mais lindo que o outro, gente Olha, gente, que coisa necessária Então, gente, o mais legal é que a gente... A Ana Clara se escondendo Enfim, né? Vocês já sabem Ela não gosta de aparecer E faz mais vergonha porque ela acaba chamando mais atenção Enfim... Então, a minha bateria tá quase acabando Mas eu acho que eu já mostrei bastante coisa aqui Eu vou tentar mostrar mais alguma coisa É porque o shopping realmente é um mundo Sim É grande e já tá ficando tarde A gente tem que ir embora Mas na próxima semana Botem ideias aí do que vocês querem Lugares que vocês gostariam de conhecer É que na medida do possível Eu vou tentar mostrar pra vocês, tá? E não reparem também, balançando Que a gente ainda não tá adaptado a trabalhar com vlog Então, a nossa câmera, ela balança um pouquinho Nós ainda não temos o estabilizador Se você chegou aqui até agora Deixa aqui pra mim O que é? Uma bolsa Uma bolsinha De emoji Que a gente vai saber que vocês acompanharam a gente Até esse momento do vídeo Agora, olha aqui a loja que é na cara A hora que é entrar Ai, gente, acho que não dá pra entrar, tá? Um super beijo Até o próximo vídeo Então, e as minhas compras foram essas Esse casaco aqui lindo Eu ganhei essa bolsa Essa blusa aqui, ó Lindíssima E essas camisetas aqui Que aqui tudo é camisola Minhas blusas estavam já muito ruins Essas duas lisas A Ana Clara Não perturbou Comprei também pra ela Essas pochetes Aqui é uma bolsa pochete E uma outra blusa Também Muito linda Ela comprou uma outra blusa também Que ela já usou E se vocês quiserem mais ideias Vídeos de comprinha Deixem aqui nos comentários Que eu vou tentar trazer Vídeos de comprinha Vídeos de comprinha